Qualidade ou quantidade? Essa é uma das coisas que a gente mais esbarra em toda a nossa vida, né? E com o nosso cachorro não muda não. Qualidade ou quantidade na alimentação? Melhor qualidade. Porque se a gente tem uma melhor qualidade, a gente precisa dar menos quantidade, porque ela sacia mais. Qualidade ou quantidade do passeio? Melhor uma qualidade. Qualidade. Quando a gente faz um passeio melhor, com o nosso cachorro mais focado, com o nosso cachorro fazendo o que a gente quer, e não um passeio do jeito que ele quer, é sempre muito maior o gasto de energia. Muito melhor do que a gente fazer um passeio de mil quilômetros, óbvio que não dá, mas um passeio de muito mais quilômetros, com o nosso cachorro fazendo o que ele quer, te puxando, te arrastando. Qualidade ou quantidade no excesso de treino? Excesso de treino. Já estamos falando aí uma coisa que está errada. Excesso de treino. Nada em excesso é bom. Então, a quantidade perde mais uma vez. A qualidade de um treino, ela pode ter três minutos, ela pode ter cinco minutos. Ontem eu fiz um ao vivo no Instagram, não sei se vocês viram. Vou ver se consigo postar aqui pra vocês. Mas foi um treino rápido, treino prático. Qualidade é sempre muito melhor do que quantidade. Qualidade de saber com quem que a gente está falando. Qualidade de uma pessoa que sabe transmitir o que a gente está precisando. Qualidade sempre vai ser melhor do que a quantidade. Muito cuidado vocês que seguem um monte de gente aí. Ficam vendo dicas de um monte de gente. Vocês recebem muito conteúdo bom, claro. Não sou só eu que posto conteúdo bom, não. Todo mundo, todos os treinadores que estão aí, que têm resultados, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa mais ver é isso. Resultados. Todos esses caras que estão aí no mercado online, que têm resultados, eles são muito bons. Agora, você fica maluco com a quantidade de conteúdos que você recebe. E aí não consegue aplicar. Então foca na qualidade do conteúdo.